Música 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 220 na sebe Obmotou-se e em frente 220 na sebe 220 na sebe 220 na sebe 220 na sebe Eu continuo Prostos movimentos E você continuou Meus seguintes Eu é você A você é eu E eu continuo Eu continuo Quero que você se esquece Seja que vai acontecer Quero que você se esquece Dua correnta Quero que você se esquece Quero que você se esquece Quero que você se esquece E eu continuo Prostos movimentos Eu continuo Prostos movimentos Eu continuo Prostos movimentos Eu continuo Eu continuo Prostos movimentos Prostos movimentos Prostos movimentos Prostos movimentos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL